2014 teve de tudo e, como sempre, só começou depois do carnaval, que foi em março. E quando começou, rolou muito protesto. Logo depois, Copa do Mundo teve e das boas, tirando o 7 a 1, claro. E aí, eleição. Dá-lhe propaganda eleitoral gratuita. E pra terminar, pouca chuva. É, 2014 não foi fácil. Você merece uma chimarrão de presente. Você merece uma chimera.